E aí, Rui, como que é ser um novo alvo do STF aí? Achou que estava... Que era só... Você não achou, né? Mas a galera achava que era só os bolsonaristas que iam ser alvo, mas aparentemente não é isso que está acontecendo, né? É. Até comentei ontem, não, né? Uma live que eu participei, que ontem a gente falava cuidado que amanhã pode ser você, pode ser a gente. Sim. Hoje a gente fala cuidado que amanhã pode ser você, porque a gente já foi. Pode crer. Não, é absurdo isso daí. É bem simbólico, eu acho, essa censura em cima do PCO, porque aquilo que a gente estava percebendo, muita galera estava dormindo, achando que era... Não, não, eles estão acabando com o Bolsonaro, ele é genocida, não sei o quê, não sei o que lá. Então, para acabar com esse cara, tudo é válido, inclusive passar por cima das liberdades individuais das pessoas. Só que agora não é mais o Bolsonaro que está na mira, né? E sim o PCO. Você esperava que isso fosse acontecer? Não esperava exatamente, mas eu e os companheiros do PCO pensamos que poderia acontecer. Poderia, mas a gente achava que era uma hipótese mais remota. Não é possível que os caras vão fazer, tipo, não está nesse nível, vai. E estava. Mas acontece o seguinte também, até agora eu acho que foi uma jogada errada. Porque a jogada é clara, todo mundo sabe. É uma campanha contra o Bolsonaro. É por causa das eleições, não tem nada a ver com a verdade, nada. É eleição. Ponto final. É um golpe eleitoral isso daí, contra o Bolsonaro. Porque tem golpe contra o Bolsonaro também, não é só contra o PT. Tem golpe contra todo mundo que se desafia a um determinado poder. Então, o que que acontece? O pessoal estava todo tranquilo. É o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E estava conseguindo o apoio da esquerda. Porque esse pessoal, que não é nem Bolsonaro e nem a esquerda, não tem apoio de ninguém. Então, eles procuraram cativar o apoio da esquerda. Só que quando ataca o PCO, divide a esquerda. Com certeza? Porque, tipo, não tem mais esquerda que o partido da Casa Operária. Não. No Brasil, não tem ninguém mais que tenha uma posição mais genuinamente revolucionária, abertamente revolucionária. Nós somos o partido que sempre falou em revolução, em socialismo. Sempre falamos que tem que armar o povo. O pessoal pensa que isso daí é uma coisa que a gente está fazendo eco ao bolsonarismo. Nós sempre falamos isso daí. Sempre. Pode crer. Então, é uma perseguição, uma parte considerável da esquerda. Olha isso daí e fala, tudo bem. O PCO pode ter até sido exagerado em alguma colocação. Mas que isso daí é um problema, é um perigo, não há dúvida nenhuma. Mas quebrou um pouco o encanto do negócio. Quando vocês descobriram que isso estava acontecendo? Como que foi, assim, para vocês lá internamente? Bom, nós vimos pela revista Veja. Nós não fomos notificados de nada. É oficial esse negócio? Ou é, tipo, rumores? Ou algo que está no processo de ser oficial? Existe um despacho do Alexandre de Moraes. Que nós fomos atrás para conhecer esse despacho. Mas nós não fomos notificados de nada até agora. Entendi. Por que será que não está vindo essa notificação? Eu acredito que haja algum impasse lá em cima. Entendi. Saiu um editorial do Globo, muito interessante, acho que no sábado passado. Onde eles falavam o seguinte, que a politização do STF é um problema. E que aí acusavam os dois ministros bolsonaristas de ter feito não sei o quê. E o Alexandre de Moraes, no caso do PCO. Então eles falaram, esse negócio do PCO é um exagero. O bolsonarista, assim, ameaçaram. Aquela conversa toda, né? Que eu acho que também não tem grande fundamento. E aí falaram, no caso do PCO é um exagero. Falo mal do PCO. O PCO é assim, assado, mas não dá. Eles perceberam que foi um deslize. Derrapou na pista. Sentiram que era um deles, né? Sendo atingido aí nessa ditadura. Porque é uma ditadura, né? Quando o STF se encarrega de conhecer toda a verdade, de decidir aquilo que pode ser expresso ou não, é um tipo de ditadura. Pode não ser uma ditadura armada, mas é uma ditadura do pensamento. É uma ditadura. Não, é uma ditadura bem concreta. Nós conversamos aí, não vamos tornar público tudo que a gente sabe. Nós conversamos aí com pessoas que foram investigadas nesse inquérito. Tudo gente bolsonarista. Nós fomos atrás para saber. Conversamos com os advogados dele. Estamos conversando. E o que o pessoal conta, que é comprovado na história que eles estão contando, é um show de horrores. O cara está em casa, a Polícia Federal entra na casa dele arrombando as portas, confiscando tudo, ameaçando, não fala nada. É assim mesmo. Que loucura, né? Eu vi que vários caras foram alvos disso, na parte bolsonarista da coisa. Teve dois caras que foram protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes. Foram presos. Foram presos. Por protesto. Por protesto. Eu achei que o protesto era uma liberdade nossa. A gente tem direito de protestar. Pensei que era isso. É um direito constitucional. Parecia que era, né? Mas não para o STF. O STF se põe um pouco acima da Constituição. Totalmente. Não tem lei isso daí. O que o Alexandre de Moraes está fazendo não tem nenhuma base legal. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ela se apoia no apoio da imprensa. Na esquerda que apoia isso daí de uma maneira que, na minha opinião, é muito impensada, muito perigosa. É um pensamento a curto prazo. E uma maioria de pessoas que sabe que isso é uma barbaridade, mas fica quieto. Que é com o oponente político. Não. Tem medo. Medo de ser o próximo alvo? Tem medo. Um monte de gente tem medo. O pessoal tem medo mesmo. Mas o sintoma da ditadura. Qualquer um pode... Por nada. Por nada. Eu vi o protesto da mulher e advogada do Daniel Silveira que o Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas dela. Que nem era alvo de investigação. Ela nem é alvo de investigação. Ela é advogada no processo. O que é mais preocupante ainda. O ataque é a defesa do cidadão. Pode crer. No nosso caso, ele sumariamente mandou fechar todas as nossas redes sociais. Onde que está escrito que isso é possível no Brasil? Não tem lei nenhuma que ampara isso daí. De jeito nenhum. Por que, mano? Por que esse Alexandre de Moraes está maluco? O que ele está fazendo, velho? O que ele acha que ele está fazendo? Ele está sozinho nessa? O que está acontecendo? Não. Ele não está sozinho. Isso daí é uma operação política de grande alcance. Não é loucura dele. Embora ele atue de uma maneira muito desenfreada. está meio alocada. Mas não é loucura dele, não. É um esquema político. Não há dúvida nenhuma. Na realidade, a gente falou, né? É a terceira temporada de uma série muito feia que começou no Brasil com o processo do Mensalão. No processo do Mensalão, apareceu um juiz novo, Joaquim Barbosa. Foi escolhido como presidente do STF. E levou adiante o processo do Mensalão contra o pessoal do PT e outras pessoas, passando por cima da lei, assim, de uma maneira descarada. Tá. De que forma? Que eu sou leigo. Eu não entendo exatamente muito bem o que aconteceu ali. Eles nunca aprovaram nada. Sobre o Mensalão? Sobre o Mensalão. Nunca aprovaram nada. Não aprovaram que fulano ordenou, que o outro fez. Não aprovaram nada. Não tinha delações? Não. Nessa época, não tinha essa delação premiada. Era um mecanismo que não tinha sido inventado ainda. Eles não tinham inventado. Foi inventado na Lava Jato. Mas o pessoal passou por cima de todos os direitos dos acusados. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora de novo. Se nós formos julgados, nós vamos estar numa situação que é a seguinte. O STF é o tribunal de primeira e última instância. Para quem nós vamos recorrer? Não tem para quem. Eles são o supremo. Quer dizer, o direito à defesa, que é você apelar para instâncias diferentes e tal, não existe. Você está sendo condenado diretamente pelo Tribunal Superior. Foi o que aconteceu com eles. Sim. Os advogados argumentaram, inclusive, mas como? Esse julgamento teria que ser na primeira instância. Não poderia ser no STF. O STF é a última instância. Como aconteceu com o Lula. O Lula, pelo menos, foi julgado pelo Tribunal Local Estadual de Curitiba. Depois foi para a segunda instância. E depois foi para o STJ e nunca chegou no STF. Esse é o normal. Esse é o devido processo legal. Direito de defesa. Se você é julgado sumariamente por um único tribunal, o seu direito de defesa é muito limitado. E o tribunal, no caso do STF, é aquele que acusa também. É o que acusa. No caso do Mensalão, não. Mas nesse caso aqui, sim. No caso de você. Não foi uma acusação do Ministério Público. Porque não teria o que acusar, na verdade. Então, é perigoso. Porque o STF é a vítima, ele é o promotor e ele é o juiz. O juiz. Ele é todas as etapas do processo judiciário num só, concentrado no poder de uma pessoa só. Nós vamos impugnar isso aí. Como que vocês impugnariam ele? É um processo jurídico? Nós temos que entrar com, eu não sei qual é o instrumento jurídico adequado. Os advogados ali vão ver qual que é. Mas nós temos que dizer que nós não podemos ser julgados pela pessoa que alega que nós ofendemos a respeitabilidade dele. É isso que ele alega ou ele alega uma outra coisa que ele gosta de alegar também, que é uma ameaça às instituições democráticas? Ele alega isso aí também. Apesar de que, para ser bem sincero, nós não ameaçamos ninguém. Por exemplo, a gente poderia... Não que eu ache que se você ameaçar verbalmente, você deva ser preso. Não acho isso. Tem um negócio de ameaça iminente e só você, pô, falar que gostaria de matar seu chefe porque está puto. É, exatamente. É uma ameaça puramente verbal. É quase que retórica, né? Você precisa ver se a pessoa tem, pelo menos, os meios para cumprir aquela ameaça. Nós não fizemos nada disso. O que nós falamos é uma coisa muito simples e muito corriqueira. Nós somos a favor de extinguir o STF. Nós não falamos que nós vamos invadir, que nós vamos botar o tanque de guerra. Nós não temos nenhum general no partido. Quando vocês dizem extinguir, que processo vocês estão sugerindo? É um impeachment de todos eles? Não. Apesar de que eu acho, já que você levantou a questão, queria deixar claro aqui que eu acho que, pelas coisas que aconteceram no Brasil, o impeachment dos 11 ministros seria adequado. Dos 11, não. De pelo menos nove deles que participaram dos processos anteriores seria adequado. Porque eles passaram por cima da lei de uma maneira muito escancarada. Nunca houve um impeachment de um Supremo. Apesar de ser algo que está escrito na lei como possível. Que eu saiba, não. Eu tenho lá uma história do STF. Vou consultar essa história para ver se aconteceu isso alguma vez. O que eu sei é que a ditadura militar, na época, queria mudar dois ministros. Só dois. Veja que o pessoal é... E eles criaram aí a cláusula da aposentadoria compulsória. Depois de um determinado tempo, você tem que se aposentar. Acho que é 25 anos, no máximo, que a pessoa pode ficar lá. 25 anos. Quase uma vida inteira. Pelo menos um terço da vida, né? Um terço da vida. É uma loucura. Não, o que nós estamos propondo é uma reforma política. Nós temos um amplo programa de reforma política. Nós achamos que o regime político brasileiro, ele é muito antidemocrático. Muito ruim. Então, nós, por exemplo, nós... E não é que eu inventei agora. Nós já defendemos isso há muito tempo. Primeiro, tem que acabar com o Senado. Nós achamos que tem que ter Câmara única. Uma vez, um candidato a senador nosso, perguntaram para ele e falou, tem que acabar com o Senado. Ele falou, mas você está concorrendo para um cargo que você quer ver extinto? Ele falou, sim. Natural. Ficou meio engraçado, mas é real. É o jogo, né? É o jogo. Talvez lá ele consiga extinguir o Senado, estando lá, né? Estando lá. É uma possibilidade. Mas por que exatamente extinguir o Senado? Não é legal ter várias etapas dentro do Legislativo para que sejam decididas as coisas? Não. Porque o Senado é uma Câmara reduzida, né? Com um mandato superior ao do Congresso. O mandato senador é de oito anos. Quer dizer, é um organismo mais conservador, que serve para checar qualquer tipo de coisa mais audaciosa do Congresso. Para isso que serve o Senado. Não. Na nossa concepção democrática, que é a concepção da Revolução Francesa, tem que ter um parlamento único. E qual que é a vantagem de ter um parlamento único? As coisas acontecem mais rápido? Não. As coisas acontecem mais claramente e a decisão é tomada por um número maior de pessoas. Porque, veja, o Congresso tem 500 e tantos deputados. Aí ele aprova uma coisa. Aí vai para 90 senadores. E eles falam que não. Não pode isso daí. O Senado é uma espécie de Câmara dos Lords. Na época que a Câmara dos Lords tinha poder na Inglaterra. Quer dizer, um corpo muito conservador que quebra as iniciativas do corpo mais democrático. O cerne da democracia burguesa, a democracia histórica, é o parlamento. Quando a burguesia se levantou contra a monarquia absoluta, a reivindicação dele sempre foi parlamento. Nós queremos representação. Na Inglaterra foi assim, na França foi assim, em todos os lugares foi assim. Depois foram elaborando, criando outros organismos para controlar o parlamento. Porque o parlamento é normalmente a expressão mais clara da vontade popular. O povo vota nos parlamentares. Claro que no Brasil também não é democrático, porque o voto não é proporcional. Por exemplo, o voto... Muita gente não sabe disso, mas nós, por exemplo, que somos de São Paulo, o nosso voto vale menos do que pessoas de outros estados. Porque o São Paulo tem menos cadeiras em relação aos outros estados comparado com a população de São Paulo. Exatamente. O que é absurdo. Bom, em teoria, deveria ser por população mesmo. Não, o voto tem que ser absolutamente proporcional. Nós, inclusive, achamos que o voto para deputado federal deveria ser nacional. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele vai decidir coisas nacionais, né? Concordo. Mas imagino que eles tenham feito isso para dar mais força aos estados do Nordeste, né? Do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, onde, numa determinada época, até hoje é um pouco assim, mas havia um atraso econômico e, portanto, havia também um atraso político, né? Então, a ideia é isso daí. Usar a população mais conservadora contra a população mais progressista. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá. E aí E aí